Fala aí pessoal, aqui é o canal do Popverse no YouTube, quem tá falando é o Bruno e pessoal No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre The Last of Us Parte 2 O que acontece é o seguinte, saiu um novo rumor que fortalece ainda mais as informações que a gente tem Acerca da possível data de lançamento do jogo E vocês vão entender um pouquinho mais conforme eu for desenrolando o vídeo Só que antes da gente continuar o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no Popverse Ativar o sininho, ativar, deixar o like, fazer tudo aí Que mano, você leva 5 segundos e aí você já fica preparado pra não perder mais nenhuma novidade E também não se esquece de se inscrever no meu canal de tecnologia chamado de Techverse O link tá aqui na descrição e lá você vai poder ver um pouquinho mais sobre tecnologia, obviamente né E se chegar a mil inscritos, eu vou pegar e vou fazer um sorteio de uma placa de vídeo novinha pra vocês Aí se chegar a mil inscritos em março, a gente vai tá fazendo isso daí Mas vamos falar sobre The Last of Us Parte 2 Porque o que acontece, vocês se lembram que houve um rumor Na realidade esse rumor ainda tá de pé, ninguém negou esse rumor, ninguém falou nada sobre ele É sobre um evento chamado Destination Playstation Que é um evento corporativo da Sony Onde os executivos acabam se encontrando com investidores E eles revelam os planos da Playstation para o ano de 2019 Por conta disso acabou de surgir alguns rumores envolvendo tanto The Last of Us Parte 2 Quanto Death Stranding Onde eles falavam que o jogo ainda vai chegar em 2019 Só que existem alguns rumores envolvendo isso daí Porque o ano fiscal da Sony, na verdade, vai até março de 2020 Ele não termina em 2019 exatamente Então esse ano de 2019 não ficou claro se é o ano fiscal Ou se é o ano normal para nós mortais, né Ainda acontece que no Reddit o rumor é que ambos os jogos que estavam no evento Então os caras ainda falaram, meu, o Ghost of Tsushima não tava no evento Só que tava The Last of Us Parte 2 e estava Death Stranding E além de tudo isso, daí é um resumo muito grande Se você quiser ver o outro vídeo que eu fiz dando um pouquinho mais de informação relacionada a isso O card tá aparecendo, clica aí em cima pra você poder ir pro outro vídeo, tá Só que além disso, eu havia falado que o jogo potencialmente sairia entre dezembro e junho Por quê? Porque eu acho que, velho, o jogo ainda não tá finalizado Isso é meio óbvio Só que eu acho que os caras estão guardando para depois de Days Gone Porque são jogos muito parecidos, né Então eu não acho que eles vão mostrar nada enquanto Days Gone não tivesse sido lançado Pra não comprometer as possíveis vendas do jogo E além disso, esse daí também foi um outro vídeo que eu fiz Então se você não viu ainda, tá no canal É só entrar aí e dar uma pesquisada E além de tudo isso, tivemos um novo rumor Onde uma loja do Peru colocou o seguinte Essa imagem que vocês estão vendo na tela falando da pré-venda do jogo E ali embaixo, pequenininho, tá escrito Lançamento Octubre de 2019 Eu usei o meu melhor espanhol aqui, vocês podem ver que não é nada muito absurdo Mas a loja Law Gamers acabou soltando que o lançamento é em outubro de 2019 Também haviam outros rumores informando que o lançamento do jogo seria no final de outubro de 2019 E aí veio essa imagem e apareceu Outubro de 2019 Aí teve o outro rumor envolvendo o primeiro rumor que eu falei pra vocês Do evento da Destination Playstation O que eu acho que, cara Faz sentido sem outubro Porque aí você pega as datas festivas do final do ano, né Você consegue vender mais no final do ano Pra um Natal, pra um Thanksgiving, né Que eles se chamam lá fora Tem várias datas festivas ali Você também ganha um pouco Até do Dia das Crianças, né Porra, se os caras avisarem que lancei o touro Vai ter muita molecada que não vai nem querer Ganhar presente no Dia das Crianças E vai falar Não, não, não Deixa lançar Deixa lançar a Deleza da Voz 2 Aí você me dá o presente Dá tempo de você guardar o dinheiro Mas eu acho que, cara Se lançar esse jogo em outubro Eu vou ter errado bonito, cara Porque eu falei que era entre dezembro e junho Eu não achava que ia sair Dois, três meses antes do fim do ano Eu vou ficar muito feliz Porque eu quero jogar o jogo Porém eu vou ter errado bonito o negócio, né Mas eu quero saber a opinião de vocês Vocês acham que esses rumores Têm algum fundamento? Porque assim, ao mesmo tempo que eu olho esse rumor E eu penso Puta, isso aí pode rolar mesmo É uma possível loja e tal Cara, nada impede de eu pegar uma imagem Colocar o nome de uma loja Colocar em português, tá ligado? E lançar essa imagem na internet Porque assim, eu fui ver essa imagem E eu de cara fui no Reddit Fui ver mais informações Tinha até rumor de loja brasileira Falando que o jogo lançaria em 30 de dezembro Tinha um monte de coisa Então eu não sei se esse daí potencializa Ou se descredibiliza um pouco Os rumores que a gente tava vendo Porque ter o evento Destination PlayStation Que é só pra executivos e tal Eu acho que ele é válido A gente usar como um rumor mais forte Agora, uma imagem que apareceu De forma random na internet É muito fácil hoje Você fake alguma coisa desse estilo Então eu não sei se eu confio tanto Mas tá aí Eu preciso passar a informação pra vocês Rumor tá aí Jogado pra vocês Eu quero saber a opinião de vocês Com relação a tudo isso Com relação a tudo que a gente conversou aqui Até agora Então coloca aqui nos comentários Quando vocês acham que vai ser lançado The Last of Us Parte 2, né? Porque, cara Eu sinceramente Eu tô começando a ficar bugado Eu ainda mantenho a minha sugestão Eu ainda acho que é Final do ano Entre novembro e dezembro E junho Eu não acho que vai sair antes Porque, cara Não faz muito sentido Enfim, eu fiz um vídeo inteiro Falando sobre isso Se vocês quiserem ver a minha opinião Tá aí no canal É um dos últimos vídeos Tá? Então Não se esqueça de clicar em gostei De se inscrever no canal Ativar o sininho Se você não estiver inscrito ainda E a gente se vê num próximo vídeo Coloca aqui na descrição A opinião de vocês Com relação a tudo isso Que eu falei Que eu quero ouvir vocês Tá bom? Valeu Aquele abraço E até a próxima Fui! Tchau!